E mais uma autoria de Rodrigo Longaray, musicada por Diego Lápez. É puro chucrinho. É isso aí, Tchê. Ela foi embora e levou tudo que tinha, Deixou saudades dentro do meu coração. A Catorrita já nem mais fala comigo, Nem pego mais pra tocar no meu violão. Tenho a certeza que eu amo e ela me ama, Mas nossos gênios nunca combinaram, não. Pois muitas brigas destruíam o nosso alicerce, Que sustentavam o nosso amor, nossa paixão. Meu bem, eu sinto tanto a falta de você, O nosso ranjo tão tristonho ainda te espera, Está desbotado em árvore com as folhas caídas, E ali quem passa pensa que virou da fera. A esperança é a última que morre, Nela acredito e vou te dizer porquê. Todas as tardes no ranjo estou chimareando, Sempre esperando na porta entrar você. Segura o coração, Segura o coração, Segura o coração, Dentro de casa tudo me lembra você, São quatro anos, não tem como não lembrar A nossa cuia com bomba de ouro e prata Esta mofada que não dá mais pra matear E a canção linda que fala do nosso amor Cai nas meiras, no tocar, diz que esputar Não suportando o punhal triste da saudade Terminou ela e logo me pôs a chorar Meu bem, eu sinto tanto a falta de você O nosso ranjo tão tristonho ainda te espera Está desbotado em árvore com as folhas caídas E ali quem passa pensa que virou tapeira A esperança é a última que morre Não acredito e vou te dizer porquê Todas as tardes no rancho estou chimareando Sempre esperando na porta entrar você Só ao mesmo tempo pra curar esta saudade Enquanto isso nada eu posso fazer A decisão de ir embora foi só tua Não esperava que isto fosse acontecer Eu peço a Deus que ilumine os teus caminhos Só Ele pode o nosso amor socorrer Te amo tanto, meu bem, mais que a própria vida Não te depressa se não poderei morrer Meu bem, eu sinto tanto a falta de você O nosso ranjo tão tristonho ainda te espera Está desbotado em árvore com as folhas caídas E ali quem passa pensa que virou tapeira A esperança é a última que morre Nela acredito e vou te dizer porquê Todas as tardes no rancho estou chimareando Sempre esperando na porta entrar você É isso aí Já dando o recado para os nossos amigos tradicionalistas De todo o Rio Grande do Rio E aí E aí E aí E aí